O maior carinho por ele, boa tarde, meu amor. Boa tarde, pessoal de casa. Black fiado do Armazém Paraíba. Sucesso, quarta-feira, né, reforçando o convite, tá? Reforçando, porque é o seguinte, se você for no final do mês ou deixar mês que vem, vai dar bobeira. Aí o estoque pode ter acabado. Exatamente. Então, antes de falar das ofertas, já quero fazer o convite que sábado agora, 10 da manhã, tem nova live, né, vai estar o Silvio Santos, Marília, vai estar também Marília Gabriela, tá? Vai estar também o Vagueirinho. E a gente vai falar das ofertas, vai falar do Armazém Paraíba, o Black fiado, mostrar a promoção, vai ser bem bacana. 10 de amanhã. Bom, demais, imperdível. E aqui tem oferta também, né? Tem, solta na telinha. Simbora, vamos começar a mostrar. Olha esse fogão, cinco bocas, ele é da Itatiaia. A parte de vidro é vidro temperado, a gente chama mesa de vidro temperado e ele já segue aquela linha de cooktop, que não tem aquela parte de trás do fogão, tá, gente? Isso é evolução. Então, esqueça também o fósforo, porque o acendimento é automático, ele é inox, tá? Um forno topástico, 10 parcelinhas de R$ 93,90. Falou tudo, fogão top aí pra você aproveitar. Tem mais, tem mais. Próxima oferta, olha o roupeiro, gente, pra você organizar. Esse é todo em MDF, são duas portas, elas são de correr, né? Então facilita bastante, não ocupa espaço. Você que tem um local, assim, mais apertadinho, então não vai ter que ter o espaço de abrir a porta. Elas se transpassam assim, ó. Desse jeito, transpassam. Nem eu sabia falar esse nome. Duas portas deslizantes. Pronto, facilita você aí. Pronto. Elas deslizam, tá? E também tem gavetas internamente. 10 parcelinhas de R$ 63,90 pra você tirar a sua roupa do balde, tá? E organizar. É, do balde não dá, pelo amor de Deus. Vamos, é, Bertão, agora eu não tô aqui. Vamos transparecer e tá com... Deslizar, transpassar. Transpassar. Transpassar, deslizar. E comprar o roupeiro. Vamos lá. Próximo, próxima oferta. Smartphone. Pra quem precisa de... Quem é que precisa de smartphone? Todo mundo, gente, hoje. Impossível você não ter um smartphone, principalmente quem tá nativa, quem trabalha, quem quer se comunicar. Trabalhar, estudar, exatamente. Pra tudo, né? Esse modelo aqui, A03S, tá? Vem com três câmeras, 64 GB de memória, a bateria de longa duração, tá? Esse aqui dura o dia inteiro. 10 de R$ 89,90. Então, gente, aproveita, já vai acessando o nosso site, que é o armazempb.com.br. Tem o nosso zap também, 3222, 5 mil. 5 mil, o zap mais fácil do Brasil e não precisa... Ah, eu vou esperar. Não, não espera, porque o Armazém Paraíba resolve, acho que é a única loja que consegue fazer o mês inteiro de Black Fiat, tá? Não vai ter um dia D pra fazer, não. Já tá rolando desde o início do mês. Boa. Beijo, meu amor. Amanhã quinta, coisa boa. Então, você vai se preparando, isso. Ximara, eu não sei lá, eu tô achando que hoje tá diferente esse negócio aqui. Eu tô achando que Praga botou esse mar pra dentro, tá muito apertado. Eu já dei uns três trupicadas aqui. Ó, eu vou...